Fala galera, tudo bem? DJ Will na área trazendo novidades para você que gosta de tecnologia. Já imaginou controlar os efeitos do Tractor através do seu celular? Saiba que isso é possível através do aplicativo TK-FX, produzido pela Imaginando, lá de Portugal. Então, você imaginou e os caras produziram. E o legal de tudo é que você pode usar em aplicativos que usam iOS, como o iPhone e o iPad, e também dispositivos que utilizam o Android. Então, corre lá, adquira o seu, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Muito bacana e tenha certeza que já faz parte do meu setup. E vocês vão ver também nos meus programas lá no Overflow Beats, eu utilizando essa ferramenta. Então, vem comigo, vamos conhecer isso de pertinho. Bom, estou com o Tractor aberto aqui, vamos no passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da imaginando.pt. Que é de Portugal, né? Você vai entrar aqui na área de suporte, onde está o meu mouse aqui, para poder baixar esses dois arquivinhos aqui, ó. No meu caso, o Mac, você vai precisar aqui o TK-Link e o Tractor Mapping, para que o produto reconheça o seu aplicativo lá no seu iPad ou no seu celular. Para quem usa o Windows, está aqui também a versão que você vai precisar do TK-Link, tá? Para reconhecer o TK-FX. Uma vez feito isso, para quem usa Mac, é só arrastar aqui a pastinha. Para o Windows também é muito fácil, é só seguir ali o duplo clique na instalação. E aí, vamos em frente. Feito o download, a gente vai instalar o TK-Link e no Tractor, você vai vir aqui em Preferências, File Manager, Perdão, Controller Manager, Importar ou Adicionar, tá? Aí você vai vir aqui, ó, Import TSI, Importar Outros, né, Import Others. Vai na sua pastinha de Downloads ou de Transferências, procura esse arquivinho aqui, ó, TK-FX-Mapping. Encontrou? Vai vir esse login aqui, abrir. Aqui no device já estamos conectados, tá? E aí, vamos lá. Vamos lá nos aplicativos, tá aqui, ó, já instalado na minha máquina. Você vai abrir. Uma vez instalado aqui o TSI, vamos abrir o aplicativo. Vou aqui pelo meu Launchpad. Tá aqui já instalado, TK-Link. Dá um cliquezinho aqui para abrir. Vai abrir essa janelinha. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na tela do meu celular. Aqui no celular, eu vou entrar aqui nas Preferências, que é esse símbolozinho bem aqui no cantinho, ó, canto superior esquerdo. Dá um cliquezinho aqui. Você vê que ele já achou aqui na rede, né? Apesar do cabo, esse cabo que está conectado aqui no meu iPhone é só para jogar essa imagem aí no vídeo para vocês. Então, na verdade, você pode também conectar pelo cabo do iPhone, mas eu vou usar o Wi-Fi, porque, afinal de contas, a gente pode criar uma rede aqui entre eles. Mas, enfim. O Wii Macbook Pro já encontrou. Olha que fácil. Vou só dar um clique aqui. Vocês viram que ele já mudou de cor. Significa que ele já está conectado. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Vamos voltar para a tela do meu computador. Se vocês repararem aqui, ó, onde eu vou colocar o mouse, vão ver que ele já está recebendo sinal ali, ó. Vamos lá. Colocar uma trackzinha aqui só para a gente fazer uma brincadeira rápida. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no aplicativo. Olha que bacana. Aqui eu tenho todos os parâmetros. Eu posso escolher quais os efeitos que eu posso utilizar, posso trocar na listagem. Praticamente todos os efeitos do trackzinha estão aqui. Posso escolher qualquer um deles. Vamos pegar o size verb. Vamos deixar o delay do jeito que está. Para acionar. Posso usar os três em conjunto. E aí o legal. Que ele tem uma função aqui chamada link. Onde você pode sincronizar aqui as quatro unidades. Ou seja, através desse aplicativo você pode configurar os quatro módulos de efeito do trackzinha. Isso nenhum aplicativo até hoje conseguiu fazer. Até faz, mas através de mapeamento. Aqui ele já vem nativo. Ou seja, é como se fosse um produto plug and play. Aqui do lado B1, B2, B3 e B4 seriam bancos. Você pode criar memórias aqui. Uma espécie de banco de memórias com seus efeitos prediletos. Então ao invés de você ir lá na lista e ficar trocando a todo momento. Você simplesmente vem aqui pelo banco. O banco 2 eu tenho o flanger. Banco 3 eu posso alterar o modo aqui no modo grupo de novo e deixar mais alguns efeitos diferentes. Banco 4 é a mesma coisa. Posso alterar aqui para outros três efeitos. Então, banco 1 eu tenho o delay, ice reverb, beat measure. Banco 2, só o flanger. Banco 3, delay, tractor 3, reverb e flanger pulse. E no banco 4, flanger pulse, filter, LFO e filter, LFO 92. Então, ele é muito plástico, galera. Olha que bacana. Então, para você que está em busca de um aplicativo para controlar os seus efeitos através do seu iPhone, recomendo fortemente o TK-FX. Eu já adquiri, já estou utilizando e tenho certeza que você também vai curtir demais após experimentar. Porque imagina você chegar em qualquer lugar e ter um controlador dentro do seu bolso, né? Porque o telefone a gente dificilmente esquece ele em casa, né? Já um controlador pode ocorrer da gente sair na correria e não pegar. Então, você pode chegar lá no club e ligar, cria uma rede sem fio ou então diretamente pelo plug do iPhone e utilizar o TK-FX para controlar os seus efeitos, independente do mixer que você esteja usando também. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, acesse lá o site www.imaginano.pt, porque é Portugal, ok? Faz o download das ferramentas e o aplicativo você consegue através da Apple Store ou do Google Play. Vou ficando por aqui, até a próxima. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui da BAM em parceria aqui com a Imaginando. Valeu, abraço! E aí E aí Obrigado.